O que é o CS.Money? A maior variedade de skins que você pode trocar Ou até mesmo comprar Escolheu, clicou, pegou CS.Money, a melhor plataforma de skins do mundo Glock versus... Não, duas vezes não, né? Pelo amor de Deus, velho Se eu tomar essa Glock, eu quito Vou fazer kit, tá? Kit Smoke Não vou ficar seco Olha a palhaça, Paula, olha a palhaça Palhaça Olha o palhação lá, o patati Normalmente quando demora assim, estoura a rata Vai ter... Tem um caverna Nice, Paula Peguei, bomba aqui Tá muito meado o palhaça Comeu embaixo, comeu embaixo, acabou Cabu embaixo Eita, o cara que tava aqui já, mano Relaxa, relaxa, a bomba tá na mira do SXL Eita, o clutch Esse smoke foi da boa Coletão ia salvar ele Percebi Caramba, pulei muito Isso, põe faca na mão, mas vai Boa, boa, acho que foi uma boa Vai ter feito eco no pistola Toma no peito Guspada É, eu falo pra ruxar a caverna, só vem um, mano Aí cês tão de sacanagem também Vai, Paula, eu vou beitar pra C Vou beitar pra C Sai, sai, sai Vou beitar pra C, mano Ihhh Crava a caverna, Paula Para que eu tô sem colete, mano Vou pra B, fica aí, ó Fica mal, fica mal Eu tô indo pra B, eu tô indo pra B Passou um Peguei Tem alguém, ah? Só eu, só eu Janelão, janelão Não, não entrega, Rian Isso aqui não entrega, mano Cala sua boca Caralho Pior que eu entreguei mesmo, hein Eu sei, caralho Eita, smokei também That, banguei Dois meios Só vale essa vantagem aí agora, hein Nice e Kabum Kabum Shhh, nossa Essa alpiva do investimento aí, mano Que alpa, fica meio Eita Deixa o ace, deixa o ace Deixa o ace, deixa o ace Deixa o ace Caralho, desde o começo que você joga comigo Sempre falou meu nome errado, velho Como é que fala? É KBM, não Kabum Ah, de boa, Kabum Foi mal O que você vai fazer com essa arma, Paula? Ixi, vou smocar lá Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem smoke pra fazer aqui no palácio? Não precisa não, faz não, faz não Faz não, faz não Adiantou muito você pedir pra não fazer Eu vou comer a mente dos caras com essa arma aí, ó Então vai Literalmente, mano Eu vou comer literalmente, velho Então vai, mano Tudo meio? Tudo meio? Os quatro meio? Sim, sim Banguei, peguei Eita, essa banguei me pegou Tava aqui também Tira de um Isso é meu Hum, Glock versus... Alp Não, duas vezes não, né? Pelo amor de Deus, velho Se eu tomar essa Glock, eu quito Pega a Alp, hein? Eita, pega, pega a Alp aqui, pega a Alp aqui Pega a Alp aqui, pega a Alp aqui Dou, dou, dou tudo que você quiser, mano Caraca, ninguém subiu no janelão pra pegar o bagulho aí Eu tô entrando no B B? Uhum, B, B, B Mas tá errado Mim, Mim, Mim Esse cara tá usando voz, né? Tá corta os quatro K, mano, eu te dou uma Alp Beleza, 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 beleza Ai, 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 ai A mãe do Paulo tá louca Ah, pra sentar o pai Paulo, fala que o Ryze tá jogando bem Chega o meu dedo de ZQK Caraca, o Paulo tá dando muita atenção, mano Que amizade do caceta Quer bang, Paulo? Ah, não Meu Deus, isso é... Era só você pedir uma bang, velho Pelo amor de Deus, muito ruim Tô acabado o palácio, hein Ai, esse time... Paulo, era só você pedir uma bang, mano Não, mas eu, não, fui o cara que deu a informação que era na A, pô. Não, era só se você pediu uma Bung. Sério, Paulo. Sua no B, cê é tensa, mano. Smokei. Ah, eu smokei antes, tio. Pode ver no S.U.T. Eita, pior que não. Nada pra lá. Vai ser B, vai ser B. É, tem 3B. É, pelo menos o Ryze matou um. S.U.T.L.E. com sua ótima comunicação com o time. Eita, ligou o hack. Mais uma janela. Janela avançada. Beitou. Ai, não saiu tiro. Tiro não saiu, mano. Que raiva, velho. Tá de arma, Rinha? Não. Tô de faca na mão, seu Mongo. Falácio. Saberna tem. Isso aqui, ó. Não trava não, seu cuzão. Não trava o quê, mano? Meu Deus, meu psiu. Liga, liga, liga. Ninguém te travou, tio. Olha onde eu tava. Eu juro, mano, que alguma coisa a gente travou, mano. Falando sério. Feio. Nossa, que bolosado build. Fuloplasto. Mais. Valeu o time. Ah, tá meado. Ah, os caras estão ficando. É, deve estar... É, só pedir um pause, mano. Que a gente deixar você bater a punha, tá numa boa, mano. Vá para a XZL, aqui atrás. Ele vai ficar, vai ficar. Meu Deus, mano. A XZL, aqui atrás, mano. Aqui, mano. Dá a AWP, Paulo. Ah, Paulo, eu vou pitar, tá no sério. Só o tiro, só o tiro, só o tiro. Só o tiro. Caraca, mano. O cara vai perder a partida por besteira, mano. Vai logo, mano. Estão ligados, né, galera? Vocês têm que domar o seu melhor amigo. Liga, 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 liga. Tio, só vai esperar a santa ceia, mano. A santa ceia, velho. Nubes, espadaço. Uspado, uspado. Nossa, mano. Mbó. Mbó. É, Paulo, acho melhor você ligar um hack aí e testar o vachnet na GC, porque... Sem vachnet está foda, mano. Entendendo, cachorro. Acaba jogando bem. Do nada, parei. Puxa lá, Paulo, essa caverna aí, vai. Dá pra bomb, verde? Dá pra bomb. Dá um pé, dá um... Tem bang, alguém? Tem bomb? Tem meio. Tem, tem, tem. Pode ajudar pra lá. Tem um bang, vamos comer ele louco. Banguei. É uma cadeira, muito miado. Tem um miado ainda do outro. Tem um cara que eu não sei ainda, pelo menos. É que tem nada. Liga-se, pá, de alf. Liga-se, pá, de alf. Não tem tempo, não tem tempo. Deixa eu abrir, deixa eu abrir. Poxa, amei. Para, Paulo. L. L. Marcar na costa rara. Mais mão. Tem um double-helm. Passar. Marcado, porta do mercado. Mercado. Ué, eu tô sentindo que... Tô sentindo que você vai entregar a K. Pega essa mãe. Anda, rato. Hacker. É, os piores AK é troll, manas. Imobilias ser foda. Go, go, go. Go, go, go. Go, let's go. Vou colocar aqui em cima. Vai, vai, vai. Festa, perto, perto, perto Tem bug aqui, tem bug aqui Dois vezes É Paulo ou você faz o clutch ou você vai ter que ligar o hack Nice Puts Foi o mal time dele, level 10 Pelo menos o pai levou o round Vai, mano, vai deixar eu passar mesmo? Tá com medinha? Toma o HS, toma o HS Ô, mano, pelo amor de Deus Parabéns, kabum, você é o Riveeeel Vai todo mundo pro palácio, no tio Vou bangar uma e todo mundo pula Vem pro palácio, Paulo, vem pro palácio Vai lá lá Paulo, vem, mano, caralho, tio Espera essa smoke aqui, espera essa smoke aqui Vai, vai, vou bangar Chega na boca, chega na boca já Todos na boca Dois, três e banguei Fodeu Ai, que bom Vamo cá Nossa, a jungle Alguém faz CT aí, cabecinha Alguém tem que ir pra lá Se fazer a molotov Isso, isso, isso Smocar jungle, agora que eu levei a gente tem que ir Acho que eu fiz o smoke certo Cabeça Cabeça Ah, pera Ameaça Boa, Paulo Paulo, você é pra somar o meu bombe, hein, mano Vamo começar a B, Paulinho Come, CT1 Pera, pera, pera Vai, vai, vai Entra B, Laranja Olha o Paulo Obrigado, Paulo Obrigado, Laranja Obrigado, Laranja Laranja Paulo, você é horrível, mano Mano, eu tava olhando a van ainda, mano Você nem olhou Olhando o van eu tinha descido Pô, mas eu passei pra sombra, mano Janelão, cachorro, janelão, cachorro Não passei Ah, eu vou dar um scamp Você quer que faça o quê, tio? Porque você deu a cara ali Você não percebeu que eu tava cravado, marcando Eu sei que foi o Dett de avançar O cara ia comer um scampinho, mano Foda jogar com um time que não é meu nisso É horrível, velho É acima do seu, né? Pôs moca a janelão Pôs moca a janelão do mercado Já entra lá com o cara, ó O cara matou Roxo Banguei por cima Ô, Roxo Por que você não foi com o cara aquela hora, mano? Toma no cu, Paulo Você é horrível, tio Você é horrível, mano Ruim, 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 ruim Foda-se, o cara tinha pulado bom Planta, Paulo Meu Deus, tio Põe a arca da mão Mercado, mercado Morreu o tapete Morreu o tapete Vai me serve, Paulo Vai me serve, tio Nice Don't have kit, hein? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus, horrível Paulo do céu Quita, quita Let's go Oh, baby, 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 let's go